E aí galerinha do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal e hoje eu tô ensinando vocês como tá baixando e instalando o jogo Full Torque para PC pessoal, o jogo vai tá remasterizado, Full Torque remasterizado para PC pessoal, esse jogo aqui é lançamento, tem uns 2 ou 3 dias que já lançou esse jogo pessoal, jogo lançamento, também já vai vir em português pessoal, e vou deixar o link na descrição do vídeo pra você tá baixando o jogo, o jogo pesa 4GB pessoal, o jogo vai tá remasterizado, que é a versão mais nova do jogo aí, que tá remasterizado os gráficos, e é isso pessoal, o jogo é super foda, também vai vir em português pessoal, e vamos lá pro tutorial, a primeira coisa que eu tive que fazer é pra ser o Dammutus, Torque T1R no seu computador, aí depois que eu fiz isso, eu vou baixar a pasta do jogo, contei todos os arquivos do jogo via Torque, aí depois que você terminar de baixar pessoal, eu vou abrir a pasta, e aí dentro vai ter essa imagem ISO, se você tiver em Windows 7, vai precisar de Dammutus, então você pode tá utilizando em RAR, ou se tá extraindo na ISO, ou então se você tiver em Windows 8, 8.1 10, basta dar 2 cliques pessoal, pronto pessoal, aí depois que emular a imagem, vai ter esses 3 arquivos, deixa eu aumentar o tamanho do arquivo, aí depois pessoal, eu vou ver nesse setup aqui, vou dar o botão direito nele pessoal, executar como administrador, e aí pessoal, vocês vão pausar a música, e aqui o diretório você vai instalar o jogo, se o seu for 64 bits, vai ter arquivos de programas de 86, mas se o seu for 32 bits, vai ter arquivos de programas falhas, mas no meu caso é de 86, porque o meu computador é 64 bits, então eu vou deixar aqui, deixar arquivo de programas de 86, o Torque T1R remasterizado, aí depois você dá um next pessoal, desmarca essa de baixo, marca de cima pra criar um inclinário de trabalho, dá um next, e um install, ali depois que você instalar pessoal, você finaliza, install o DirectX, que é o normal, pronto pessoal, aí você já pode estar abrindo o jogo, mas antes de abrir o jogo pessoal, mas antes de abrir o jogo, vocês vão ver com o botão direito em cima dele pessoal, aqui, vem nas propriedades, compatibilidade, marca o campo para executar esse programa com o administrador, aplica e dá um ok pessoal, e é isso, e pra deixar o jogo em português pessoal, com certeza quando você abrir o jogo, o jogo já vai vir em português já pessoal, mas se o seu não vir, você vai nas opções e altera a linguagem pessoal, para português, e também ativa as legendas pessoal do jogo, e o jogo não é tão pesado, e eu acho que vai rodar em qualquer PC pessoal, e é isso, esse foi o tutorial de hoje, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, valeu e até a próxima pessoal, fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.